Salve rapaziada, sei louco aí mano, pô, acordei super animado hoje, acordei super cedo né, porque eu fechei a loja aí mais cedo um pouquinho, depois da minha noite ali, já pra evitar essa epidemia aí né, epidemia, sei lá como é que fala, caramba aí, sei que esse vírus é cronavismo, sei louco, tá deixando todo mundo em pânico né, mas fazer o que? A gente tem que trabalhar, não tem o que fazer né, e muita gente tá trabalhando aí, e hoje né, fiz uma compra, é, fiz uma compra na Estilos, E tamo aí né, na correria, tá vendendo bem, minha brama acabou no sábado à noite, e fiquei sem o brama durante o dia de ontem né, domingo, hoje é 23, hoje é 23 de março de 2020, agora são 9 horas, 9 horas, 9 horas da manhã, e tamo aí na correria né, fui lá na Estilos, fiz uma compra, primeiro eu dei um pulo lá em Curitiba, é, fazer um negócio lá, voltei, passei na Estilos e fiz uma compra, Lembrando, que eu comprei 400 reais de bebida ontem à noite também, um inscrito do meu canal aí, que abriu o seu estabelecimento e não deu muito certo, ele tá mexendo mais com a essência lá, é, pra bebida não deu muito certo né, até porque ele mora de aluguel e mora nos fundos mano, e o dono da casa mora na frente, segundo ele né, então não deu muito certo, ele fez uns 500 reais de compra, e me perguntou se eu queria comprar e tal, daí eu perguntei se ele tinha um recebinho da Estilos, ele comprou na Estilos né, tinha todo o recebinho certinho né, Então ele veio aqui e trouxe pra mim, e eu acabei comprando né, já pra dar uma força pra ele, e pra mim também foi bom, porque ele tinha Brahma mano, minha Brahma aqui tava zeradinha, Amistel tava zeradinha também, então ele trouxe Amistel, trouxe Azen Bar, é uma coisa que eu não vendo aqui, mas ele tinha e acabei comprando né, pra dar uma força pro irmão lá, Porque eu sei como que é você comprar algo e acabar não precisando, então eu comprei Azen Bar, ele trouxe dois fardinhos também de Azen Bar Long Neck, dois fardos de lata, e trouxe também a Long Sol, é uma cerveja que eu não vendo aqui, mas eu coloquei ali né, porque veio no pacote aí, ele trouxe Coca também, Sprite, e um monte de bebida aí mano, então deu 400 então né, já fechei o pedido e hoje eu fui lá e comprei mais, quantos que deu aqui? 674 reais aqui, e mais 17,98, que eu peguei dois draft, e daí peguei esse mangolo aqui que eu gosto de tomar mano, mandar um salve pra rapaziada lá da Stylus né, estão todos trabalhando lá mano, tudo certinho, isoladinho, é, precauções né, tem que ter, tudo de louva, máscara, mandar um salve aí pra Lohana, nosso ouvinte do canal mano, você é louco, esposa dela também, a filhinha dela, é, a Jéssica também, que tá lá na, é, é, operando o caixa mano, mandar um salve pra todo mundo, só não vou falar nomes aqui né, mais nomes aí, porque eu não, não, não me lembro mano, eu não, não, eu sei lá, eu não me, eu não decoro o nome, é, pro Gabriel né, o Gabriel também sempre vem aqui mano, ele trabalha lá na, na, na distribuição ali no, no barracão né, da Stylus, então, tá salvado aí toda rapaziada que tá trabalhando lá, e é isso aí mesmo né, vamos se cuidar, boa sorte a todos e não pode parar né mano, tem que trabalhar mesmo, fazer o que, e eu tô filmando que meu celular é ruim, então vamos lá pessoal, compra de hoje, 23 de março, beleza, peguei 3 fardos de Coca-Cola, é uma coisa que sai muito, peguei, essa tubaína também da Xireta, e peguei, é, Guaraná, certo? São os que mais saem aqui, e o pessoal fala, pô, tem um, um negócio aí, um Guaraná, de dois, de dois litros, que seja baratinho, que o pessoal aqui né, gosta coisa mais barata, e é um refrigerante bom, tá, eu não tenho o que reclamar dele, eu tomei e gostei, é, 3,99 eu vendo aqui, 3,99 de dois litros, né, e sai bastante mano, aqui temos 15 caixas de Brahma, temos 3 de Amistel, temos Fanta Laranja, Fanta Uva, Sprite e Coca-Cola, lembrando que essas, esses refrigerantes aqui só vêm, vieram seis unidades, né, eu pego de seis, porque é uma coisa que não tá saindo muito aqui, Coca-Cola sai bastante, eu pego de doze, peguei a Estela, né, que, a atendente nova lá, esqueceu de me mandar minha Estela, a Lohana, é, lembrou hoje né, da Estela, aí acabei pedindo, é, a Estela vai ficar, a Estela vai ficar por aqui ó, beleza, tem duas Buds aqui, é, tá meio desfalcado aqui né mano, não vou abrir o freezer pra vocês ó, dispositor, porque ele tá em 4.2 graus, tá no modo econômico né, porque ele passa um tempo fechado, ó, o LED tá desligado pá, mas é isso aí mesmo, é, peguei dois draft né, aqui já falei tudo? Já falei, beleza, a Brahma é o que mais sai, então, é, proibida eu tenho, proibida eu tenho, o Kaiser eu tenho, o Skol eu tenho ainda né, dá pra ir mantendo, então eu peguei mais aí, é, Brahma e, a Mistel, porque é uma coisa que sai bastante, corote mano, só tinha o de limão, o que eu vendo mais aqui né, então eu peguei um limãozinho, opa, porque não tinha muito dinheiro né velho, eu tinha 750 reais, aqui deu quase 700 reais, e eu tinha que comprar a embalagem, ó, comprei 500 sacolinhas, paguei 15 reais pessoal, em 500 sacolas, dessa daqui ó, são as sacolas que eu mais uso aqui ó, se liga o tamanho dela, aqui eu coloco de 1 a 4, é, de 1 a 4, até 5 latinhas de cerveja aqui dentro, tá, coloco as paradas também, carvãozinho, né, essências paradas, e a outra sacola que eu uso bastante também, que eu tenho no estoque, é essa daqui ó, cabe, ela é reforçada, e cabe uma caixa de cerveja de 12 né, aí eu coloco Coca-Cola 2 litros, todos os refrigerantes de 2 litros né, essas coisas eu coloco né, opa, caiu, deixa aqui separar, é, então é isso aí, comprei 500 sacolas, então há duas sacolas que eu uso aqui só, é essa daqui, que o tamanho dela é 30 por 40, certo, ela não é reforçada, porém, ela é forte né, ela é bem forte, tem sacolas bem mais fracas aí, então ela é fortezinha, daí eu coloco um monte de coisa nela, mano, isso aqui, reserva né, peguei 500, paguei 15 reais, bem barato ó, tá aqui a notinha, deixa eu ver aqui, focou, ó lá, sacola branca, 30 por 40, 500 unidades, 15 reais, beleza? Então é isso aí, vou deixar separadinha aqui, essa daqui vou descartar ela, ficam no chão né mano, vamos prevenir, então tá, é, vamos lá então, ó, Amistel 80 aí, caramba mano, 2,24, Amistel tá boa hein, tá barato, é, o Brahma tá, cadê, o Brahma tá 1,95 mano, tá bom o preço também, deve tá uns 23 e pouco, né, 23 e 40 e pouco, sei lá, é isso aí mesmo, deu 351 só de Brahma véi, coca cola ó, 5,69, deu uma subida agora, abaixou um pouquinho, né, não voltou o preço antigo, mas tá bom, peguei 3 fardos, coca cola lata, 1,95, tá bom, preço da Brahma, corote limão 2,40, eu geralmente pago aí da, da Duarte 2,19, daí peguei lá, é, vamos lá, Fanta Laranja 1,89, Fanta Uva 1,89, refri, é Sprite, Sprite lata, ô Lohan, ó, riscou o bagulho aqui, ah, não foi ela não, mano, foram os caras do depósito, aí ó, ó, vocês tão riscando o nome do bagulho aqui, mano, não tô conseguindo ler, hein, aí eles lá no balcão já não riscam, mano, já sabem aqui ó, tem que gravar o bagulho e caralho, olha só, é, Estela, peguei 3,39, deu 20 reais e 34 centavos, 6 unidades, xereta 2,85, eu vendo a 3,99, mano, dá pra ganhar dinheiro, eu ganho quase o mesmo valor que eu ganho numa coca, né, então tá top, e tem um refrigerantezinho aí de 4 reais pra galera de 2 litros, mano, pessoal aqui ó, pessoal que gosta do bagulho mais barato às vezes, né, é, nem todos também, tipo, tem dinheiro pra comprar coca, mano, é isso aí mesmo, quer tomar um refri, né, a molecada vem aí e pega, fechou, e a tubaína, 2,85 também, deu 17 e 10, o fardinho de 6, mano, e aqui eu peguei o chopinzinho, eu paguei 5,99, venda 9,99, vende muito, pessoal, acha barato, e também peguei o energético, 6 reais, olha, eu venda 5,99, vira mais barato, hein, se liga aí, mango louco, só não peguei pra vender, peguei pra tomar, tá, eu tenho aqui ainda o Monster, né, o tradicional, e vai que vai, mano, tipo, eu coloquei esse embalato aqui, né, que eu peguei do rapaz lá, e agora eu vou fazer uma reposição aqui, ó, a Mistel não tem, eu deveria ter já colocado, né, porque eu peguei duas caixas ontem, então, é isso aí, tá bem top aqui, dá pra passar essa quarentena tranquilamente, lembrando que eu não tô atendendo como antes, né, eu tô fechando a noite, tudo mais, ó, se liga aí, ó, sempre prevenindo, aí vem mais os vizinhos aqui pegar as coisas, né, mano, ó, se liga, ó, 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 ó O que acontece? Esse Netflix, hein? Já o papai arrumou pra você, tá bom? Nossa, essa câmera de celular, meu Nossa, tá muito ruim Mas é isso aí, meu Já tá carregando, filha Olha só Ser pai solteiro não é fácil, hein? Muitas responsabilidades Mas enfim, tá tudo aqui a compra de hoje Tem bastante coisa, já vou colocar pra gelar isso aí Deixa eu jogar essa cola aqui Onde eu vou colocar? Deixa eu deixar aqui, já vou jogar fora Olha só, tem bastante coisa aqui em cima Os kits estão saindo bem Tenho várias vodkas aqui Tem tequila, tem gin De essência Estamos bem, né? Bem suplido aí, ó Tem aqui uns packs fechados também Temos whisky, temos scotch, temos nato E é isso aí, temos vinhozinho Temos capacete, placa do YouTube, pimentinha Nossa, minha pimenta tá murcha, mano Tem que colocar água, hein? Pareceu um isoiudo aí Ó, isqueiro Tá ficando completado esse negócio aqui Então, eu tô deixando o portãozinho fechado, entendeu? Não tô estimulando a galera a vir comprar Até por causa dessa quarentena aí, né? Só que assim, pra quem precisa Me manda um adx, me liga, entendeu? Daí eu atendo É, sempre que ela, né? Coloca o luvinha na mão É agradecer o Alan aí O Alan trabalha com esses produtos de hospitais, mano Tipo luva, máscara, essas paradas O pai dele assiste o vídeo O pai dele, eu não lembro o bairro O pai dele tem uma mercearia Meio que distribuidora, pá Mandar um abraço pra eles também Daí, o pai dele tava assistindo lá, viu? Falando sobre o vírus aí, né? Daí ele veio trazer É, ele me dividiu Ele tinha uma caixa de luva, mano Daí ele dividiu comigo Né? Show de bola Minha mãe tá usando a luvinha pra ir pra Curitiba, né? E eu tô usando a luvinha também Beleza? Então é isso aí Vídeozão rápido, mano Cê é louco Quase uns minutos já É muita coisa pra falar, né, véi? Fazer o quê? Então vamos lá? Metinha de like? Ó Deixa o joinha O gostei aqui O joinha É gostei com joinha Eita, porra Mas é isso aí mesmo, rapaziada Deixa o gostei aí, tá? Metinha Vamos colocar a meta de 500 500 gostei nesse vídeo No último eu deixei 700, né? Então vou facilitar pra vocês aí Eu sei que vocês conseguem Os vídeos tem mais de 2 mil utilizações aí Quando eu posto, mano Então vocês conseguem com certeza Isso me ajuda Não custa nada pra vocês E a gente vai trocando informação aí Só informação top, né? Repassando o que eu tô passando aqui na distribuidora E vamos que vamos, mano Aqui é muito pequenininho Você da região quiser conhecer Pode vir, né? Estamos de braços abertos aí Não vou poder te dar um abraço, né, mano? Porque, sabe, né? Esses vídeos é foda Zoeira Mas é isso aí mesmo, beleza? Então se cuidem aí Previne A parada é séria, entendeu? Tem que se cuidar Não é letal Claro Né? Pode ser Pra quem tem problemas Respiratórios Velhinhos, pá Mas pra gente não é muito letal Então, né? Mesmo assim tem que se cuidar E não brincar, né? Com a situação, mano Pô, é complicado Então passa um alquim gel Lava as mãos com sabão de coco Sabão neutro Né? Já ajuda bastante Evita o contato direto E... E cuida da sua família, né? Cuida da sua família Não deixa ninguém sair, mano Vai no mercado Não compre tudo Pelo amor de Deus Tem gente que vai receber Só dia 5 E precisa fazer compra também Se você vai no mercado Comprar tudo E aí os donos de mercado Estão ficando tudo ricos Né? E você com um monte de comida Que não vai nem precisar Dentro de casa, mano Isso aí Compra lá o suficiente Passar uns 30, 40 dias, né? Faça a compra do mês Pra você evitar Ficar indo em mercado Todos os dias E é isso aí, beleza? Ficando por aqui Se inscreva Se você não foi inscrito Aqui no canal, mano Comenta aqui Eu vejo os comentários Tá? Precisar de máquina de cartão Link tá na descrição E eu sugiro que você Fique mais, né? Na quarentena Estudando sobre o comércio E não abra em meio de crise, tá? Não abra o seu comércio agora Porque é perigoso você se frustrar Né? Porque queira ou não O mercado tá bem devagar Pra gente, né? Distribuidor, essas coisas O pessoal tá mais indo em mercado Comprar comida E assim, queira ou não O pessoal entra em pânico, mano Não adianta, entendeu? A mídia é forte E o vídeo ficou grande 13 minutos, mano Você é louco Tamo junto Forte abraço Mais tarde Se pá, eu posto vídeo, beleza? Então, foi Mas é a metinha, hein? 500 likes aqui, beleza? Joinha, ó Pá, foi E aí Obrigado.